Fala torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o Davi Luiz. O zagueirão do Flamengo e da seleção brasileira viveu momentos de tensão, é isso mesmo, o jogador ficou em choque pra não falar em pânico, logo após ver seu carro cercado por dezenas de torcedores enfurecidos com a derrota do Flamengo pro Vasco da Gama. Torcedores foram até o centro do treinamento do Flamengo pra cobrar a satisfação dos jogadores, e um dos jogadores que mais foi cobrado foi o Davi Luiz, que foi muito xingado, e a situação só não fugiu do controle porque seguranças do clube foram acionados rapidamente pra garantir a segurança do jogador. Já Gabigol fugiu dos torcedores, mas não escapou da fúria da torcida, que xingou muito e criticou bastante o jogador. Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, se você gostar, se inscreve, comenta, participa, são vídeos novos todos os dias, vamos reagir junto? Vídeo na tela pra você! Vídeo na tela pra você! . 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 pro lado dos jogadores do Flamengo, o Davi Luiz foi muito xingado, o Gabigol foi muito xingado, os jogadores iam chegando e os torcedores iam parando e cercando os carros, né? Foi preciso chamar a polícia pra apaziguar a situação e evitar que algo pior viesse a acontecer. E o que você achou de tudo isso? Os torcedores estão certos, estão errados, exageraram um pouquinho, cobraram ali mais empenho dos jogadores, falaram que os salários estão em dias, como vocês ouviram no vídeo. Eu quero saber o que você achou de tudo isso, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o like pra ajudar o canal, te vejo no próximo vídeo, fui!